Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e o ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tua glória contemplamos Não há outro além de ti Só há poder no nome de Jesus Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e o ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e o ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Jesus Adorado Vem reinar Nos nossos corações Nos nossos corações Tua glória Tua glória Tua glória Dizendo Mノ ítimos Cães E o amor Tudo pra mim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Senhor, nós te adoramos. Tu és Jesus, tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és o ar que eu respiro, tudo pra mim, eu respiro, tudo pra mim, eu respiro, tudo pra mim, eu respiro, tudo pra mim. nós conseguimos garantir mais do que a própria vida mas a salvação e a vida eterna que Deus abençoe o seu dia que Deus abençoe grandemente a sua vida